Chegou a época de sonhar com um prêmio pra lá de milionário. Nesta quinta-feira, as quase 12 mil casas lotéricas de todo o país deram início às apostas da mega da virada. No primeiro dia, muitos arriscaram a sorte. Eu comprei agora. Daqui até o dia 31, quantas apostas mais o senhor pretende fazer? Eu vou fazer bastante. É bastante, né? Porque tem que arriscar, né? Seu anis está arriscando alto. O prêmio previsto é de 180 milhões de reais. Fica até difícil imaginar o que fazer. Não sei o que fazer, né? Não sei ainda. Não tenho ideia, nem vou ter ideia. Se um único apostador receber a bolada, olha o que ele pode fazer. O valor, se for investido na poupança, tem rendimento mensal de 769 mil reais. Nada mais, nada menos que 26 mil reais por dia. Também dá para comprar 900 casas no valor de 200 mil cada uma. Achou pouco? Que tal uma frota de 1.800 carros de luxo? E é por isso que as apostas de agora até o dia 31 de dezembro devem explodir. O pessoal joga bastante na mega da virada. Então eu acredito que 50, 60% no aumento das apostas. Dona Clarice está entre os apostadores da mega da virada. Todo ano ela faz uma fezinha. Já passou perto? Ah, sempre para a metade. Chega na metade, mas perto, perto nunca passou não. Será que não vai ser em 2012? Tomara, né? Os apostadores, quando estão diante das câmeras, se comportam assim, de maneira solidária. Dizem que gostariam de dividir o prêmio milionário. É muito dinheiro mesmo. Mas eu gostaria de ajudar muito, não só a minha família, num todo minha família, mas também algumas entidades de carências que também tem necessidade. E que a gente até, eu até ajudo também. Deixando os planos de lado, a mega da virada traz novidades neste ano. Estão valendo os bolões oficializados pela Caixa Econômica Federal. Agora tem essa chance no bolão, onde você joga com mais pessoas, com mais jogos. Então, sua chance é maior de ganhar. Não importa se a aposta na loteria será individual ou em grupo. O importante mesmo é seguir o velho ditado popular. Quem não arrisca, não petisca. Tem que arriscar sorte, né? Se não jogar, não ganha. O cara fala, eu nunca ganhei, mas também ele nunca jogou. O cara fala, eu nunca ganhei, mas também ele nunca jogou.